E será que é possível conectar fones de ouvido Bluetooth aqui no smartwatch X9 Pro? Então se esse é um assunto que você tem interesse, não esqueça, deixa o like e se inscreva aqui no canal. E sendo bem direto aqui com vocês, você não consegue conectar um fone Bluetooth diretamente aqui no smartwatch. Mas o que você consegue fazer? Mesmo com o seu smartwatch conectado direto aqui no seu smartphone, você pode vir até aqui no seu Bluetooth. Então eu vou entrar aqui nas definições do Bluetooth, vir até aqui em detalhes. Está aqui ó, X9 Pro Cal. Posso apertar nesse ícone aqui da engrenagem e desativar aqui a opção de áudio. Assim eu ainda consigo fazer chamadas pelo meu relógio, mas os outros sons do YouTube, de uma música, de um áudio, enfim, voltam a sair pelo meu smartphone. Então recomendo que faça essa configuração. E mesmo que você esteja conectado com o smartwatch aqui no Bluetooth, você também consegue conectar ao mesmo tempo um fone Bluetooth aqui no seu smartphone. Então apesar de não conseguir conectar diretamente com o smartwatch para ouvir músicas diretamente aqui por ele, você consegue sim conectar ao mesmo tempo o seu smartwatch e o seu fone aqui no seu smartphone. E lembrando, esse smartwatch aqui também não tem memória interna, não instala músicas, jogos, aplicativos e nem nada aí do tipo. Então se esse vídeo foi útil, comente aí, qualquer dúvida comente aí também. Lembrando, todos os links desse relógio estão na descrição. Também tem vários outros vídeos interessantes passando aí na tela. Clique aí e assista, beleza? E se você gostou do conteúdo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal.